Denúncia! Mães e acompanhantes de crianças internadas na maternidade de contagem estão dormindo no chão. Que isso? Nesse frio? Nesse gelo que tá vazando? Elas reclamam que as poucas poltronas que tem no local estão estragadas. Ah, eu preciso ver essa história direitinho. Balança aí, vamos lá! As imagens mostram uma mulher deitada no chão ao lado de um leito infantil. Poltronas usadas por acompanhantes de pacientes precisam ser escoradas por cadeiras. Quem fez o vídeo foi a Daniela, que estava com a filha de um mês internada no Hospital Municipal de Contagem. A gente dormia nessas poltronas, a gente improvisava elas de uma forma que a gente conseguisse deitar um pouco. Foram três dias deitadas em uma cadeira quebrada. São quase todas quebradas, não só da pediatria, mas do quarto andar também, onde ficam as mamães que têm as crianças. Daniela conta ainda que, além do estado precário das poltronas, havia poucas delas. Uma mãezinha que estava lá, a gente orientou ela a ir na assistência, assistente social e conversar. A resposta que ela teve da moça é que não tinha. Infelizmente não tinha. A gente não podia fazer nada. Ainda, segundo a dona de casa, algumas mães se deitavam no chão por não ter outra opção. A gente está num nível de exaustão tão grande que ninguém vai ceder a poltrona. Ninguém cede. O jeito é a mãe esperar mesmo a outra receber alta para que ela possa ceder aquela poltrona para a mãe que está na cadeira. A Secretaria de Saúde de Contagem informou que foram adquiridas novas poltronas para substituir as que estão danificadas e que o mobiliário será entregue à maternidade na próxima segunda-feira. Daniela esclarece que não tem o que reclamar do atendimento à filha recém-nascida, mas não concorda com o descaso com as mães que precisam acompanhar as crianças doentes. Triste, né? Porque a gente paga os impostos, né? Todo ano está aí IPVA, IPTU e muitas coisas. O mínimo que a gente espera é ter retribuição, né? O mínimo que a gente espera é ter retribuição, né?